Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa, eu estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o salvo olhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o meu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar e o salvo olhar o meu sorriso Não se espante, cante Que o meu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa Eu estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o salvo olhar o teu sorriso Não se espante, cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver É apenas o meu jeito de viver E é amar E se eu chorar E o salvo olhar o meu sorriso Não se espante, cante Não se espante, cante Que minha força é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar